Salvos na prioridade tática, primeiro os mais perto, depois os mais longe Sentado Deixa eu passar só uma pergunta Olha, tem uma pergunta Se fez esse salvo aqui, deixou o carregador mesmo com munição? Não pode deixar o carregador com munição Isso, não pode deixar o carregador com munição Não pode, o outro, 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 o outro Não deixou Fica aí em cima da mesa, não é descarte no chão? Não é descarte no chão É que acontece o seguinte, se eu não me engano aqui é uma faculdade Estamos simulando uma faculdade E aí você vai deixar um carregador quente em cima da mesa Com certeza, isso a gente sabe Fica o que foi deixado Se deixasse antes Eu não deixaria, quando desceu eu não deixaria Porque é quente Eu acho que é dentro também O que você vai avaliar? Olha, como tu discute Eu venho patinando na lama Depois tem aqui Vamos ver quem tem aqui Tem um refém com dois artistas Caraca Tem que andar ali naquela lama Tem que andar ali naquela lama Cacete